Ele fez pelo povo, ele fez bem feito, eu quero de novo o Roberto Prefeito É isso aí Caicó, todo mundo já sabe, pra prefeito é Roberto, é 15 Roberto Germano, é 15, é o melhor para você Roberto Germano, é 15, é o melhor para você Vote, vote 15, vote, vote 15, vote, vote 15 Roberto Germano, é 15, é o melhor para você Roberto Germano, é 15, é o melhor para você Vote, vote 15, vote, vote 15 Se ligou aí meu povo, é 15 na cabeça, é Roberto Germano, prefeito de novo Vote, vote 15 Vote, vote 15 Vote, vote 15 Vote, vote 15 Roberto Germano, é 15, é o melhor para você Roberto Germano, é 15, é o melhor para você Vote, vote 15 Vote, vote 15 Vote, vote 15 Vote, vote 15 Roberto Germano, é 15, é o melhor para você Vote, vote 15 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 Vote, vote 15